Olá, bem-vindos ao segundo dia do nosso workshop de planejamento de metas para a empresa. Se você ainda não me conhece, sou a Ana Macedo e hoje eu tenho uma convidada muito especial para falar com a gente sobre comunicando metas e engajando o time. Ontem a gente teve aqui a presença do Tiago falando, dando dicas sobre como você vai criar suas metas, respondeu várias dúvidas legais sobre esse planejamento, mas hoje a gente vai conversar sobre como isso se torna um plano de ação, como é que a gente passa essas metas para a equipe e faz todo mundo se engajar. Então eu quero chamar aqui para conversar com a gente a Flávia Schneide. Oi Flávia, seja muito bem-vinda! Oi Ana, o pessoal que está assistindo, boa tarde! Eu quero agradecer a Eudro Cubo pela oportunidade e vamos aprender como trocar conhecimento sobre isso. É isso! Flávia, antes de começar aqui já nas perguntas que os nossos alunos e internautas mandaram para a gente, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem ainda não te conhece. Meu nome é Flávia Schmidt, eu sou formada em Marketing, eu tenho MBA em Inteligência de Mercado e mais de 10 anos aí de experiência trabalhando com planejamento e criação e análise de indicadores. É isso! Então, gente, olha aí, a Flávia tem uma experiência aí bem grande, mais de 10 anos, eu tenho certeza que ela vai responder todas as suas dúvidas quando o assunto é metas e pessoas. Vou responder e o que eu não souber a gente busca, isso aí que é bastante. Exatamente, exatamente. Flávia, para começar, a gente tem a pergunta do Marcos. Ele pergunta o seguinte, como cultura e estratégia se relacionam? Nossa, excelente pergunta, Marcos. Vamos lá. Vou dar uma frase de efeito aqui muito famosa do Peter Drucker, que o Peter é o chamado pai da administração moderna, né? E ele fala simplesmente assim, que a estratégia, ela é incluída pela cultura no passeio da manhã. O que ele quis dizer com isso? É porque se a empresa não tem uma estratégia fortemente alinhada com a cultura, ela não passa do primeiro momento, ela não passa daquela linda apresentação, qual é a ponte que a gente faz para o direito ali. Por quê? A cultura, ela é a DNA da empresa, né? Ela influencia diretamente no negócio. Se a gente for pensar no que é a cultura, ela é como a empresa se mostra, ela não é só a missão, visão e valor. A gente tem que entender que a cultura, ela está ligada desde o prédio em que você trabalha. Quando você entra naquele prédio ou naquela sala, ou naquele espaço, você automaticamente se identifica com aquela empresa. A sinalização da empresa é uma forma de cultura, a comunicação não verbal é uma forma de cultura, como as pessoas se comportam, como as pessoas se vestem. Então, isso precisa estar muito alinhado à estratégia. Um exemplo muito simples sobre isso. Se você é uma estataga, uma empresa pequena, está começando agora, e a sua cultura é prezal, eu estou na minha liberdade. Então, você tem funcionários ali, colaboradores ali, que entendem que podem trabalhar de casa, podem trabalhar na praia, podem trabalhar de bermuda, de chinelo. E isso é muito bom para aquele momento da empresa. Mas essa empresa, como corpo, e vira uma empresa que precisa ter uma saúde financeira muito mais forte, essa cultura acaba mudando. Não que a pessoa não tenha liberdade ou autonomia, mas o foco passa a ser o financeiro. E a estratégia precisa também trabalhar com isso. Então, assim, cultura e estratégia estão intimamente ligadas. Muito boa a sua explicação. Vamos para a segunda pergunta, então, da Andrea. É possível construir uma estratégia para uma organização sem conhecer muito bem essa cultura da empresa? Olha, como a minha mãe diz, tudo é possível, mas nem tudo lhe confere. Possível é. Mas, como eu acabei de falar, e o Peter Dirk fala, a chance dessa estratégia, render frutos e, principalmente, engajamento é mínima. Um exemplo simples para essa pergunta. Uma empresa chega, e isso a gente vê em qualquer empresa, de comércio, de serviços, de produtos, né? Nós precisamos fidelizar 2 mil novos clientes em 3 meses. Aí eu estou lá na minha mesinha e falo, pô, mas a empresa nem me fideliza. Se eu falar para amanhã que eu vou embora, ela não fala, não, fica aqui, o que eu posso fazer para você melhorar e ficar com a gente? Ela fala assim, não, tchau, ó, vai, porque amanhã eu contrato o banco. Como é que essa pessoa vai engajar e vai conseguir fidelizar 2 mil novos clientes? Então, assim, não tem como. Você precisa fazer com que a cultura e a estratégia estejam alinhadas. Porque a chance de dar certo sem isso é mínima. E isso tem muito, é muito sobre o engajamento, né? Dos colaboradores, né, Flávia? É basicamente isso. Quando a pessoa acredita naquilo, ela trabalha muito mais motivada para atingir aquele resultado. Exatamente. E acreditar não é só o mundo maravilhoso de Alice, não. Porque a gente sabe que as empresas têm suas dificuldades, a gente sabe que você passa a maior parte do tempo na empresa e as relações às vezes são complicadas. Mas quando a empresa faz com que o funcionário se sinta pertencente, e isso pode ser de várias formas, quando o funcionário entra e sabe que é parte importante daquele núcleo, ele compra, ele mesmo toma conta da empresa. É o famoso vestir a camisa. Isso acontece, mas isso é um trabalho em que a empresa, o RH, a diretoria, a presidência precisa vir alimentando, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, a estratégia, o planejamento estratégico precisa... Isso precisa ser a primeira coisa. Como a gente faz para que essas pessoas comprem a nossa ideia? Muito bom. Então, vamos lá, Flávia. A gente tem a terceira pergunta, que é da Amanda. Eu achei super interessante. Como a estratégia pode se comportar em um momento de transição de cultura? Por exemplo, no processo de inovação. Então, quando uma empresa resolve inovar e ir para 4.0, isso assusta bastante. Principalmente porque isso traz uma carga de demissão, por exemplo. Então, esse processo de transição, enquanto a cultura e estratégia precisam fazer isso, não vai ser do dia para a noite. A empresa precisa entender que ela tem aquela mudança. Então, ela precisa se planejar na comunicação um ano. Puxa, estamos com problema na conexão da internet. Vamos ver se volta por aqui, pessoal. Ao vivo tem disso, né? Mas vai estar tudo certo. Vamos mandar energia... Deixa a Flávia voltar. Flávia, estamos conectados novamente. Vamos tentar. Acho que agora vai. Então, vamos lá. Vai. Não, vai da zero. Então, esse processo, a empresa precisa fazer com que as pessoas tenham a sensação de urgência. De que aquela mudança para a inovação não é importante só financeiramente para a empresa. É importante para o crescimento pessoal também. E como é que a empresa aprova isso? Através de números, óbvio. Através de estatísticas. De testemunhos de pessoas de outras empresas, que a gente chama de benchmark. E pesquisa de mercado. Você precisa mostrar isso para as pessoas da empresa. E uma transição cultural, ela só é bem sucedida quando a empresa olha para o passado dela. A gente não pode negar esse passado. A gente tem que entender que tudo o que aconteceu de bom, precisa ser adaptado para esse novo momento. E tudo o que aconteceu de ruim, serve de escola para o que a gente vai fazer. Então, se eu tenho uma área administrativa, eu vou colocar um sistema novo que vai utilizar muito o meu trabalho. Eu vou pegar aquele senhorzinho que está lá, que está quase se apresentando. E vou dizer para ele, olha, você agora só vai apertar um botão. Mas a gente quer te ensinar como apertar o botão e você tem um conhecimento teórico muito grande. Então, não precisa se assustar com essa mudança. Você vai nos ajudar a fazer essa mudança de uma forma mais segura. Eu acho que essa gentileza, essa coisa de olhar para o humano nesse momento de decisão é essencial para que a estratégia dê certo. É, e eu vejo que quando tem problemas é quando não há essa comunicação clara com o colaborador sobre a mudança. Porque eu acho que se o líder ali explica o para quê, o porquê, o como, é muito mais fácil da pessoa se abrir para aquela mudança, né, Flávia? Olha, a comunicação ela precisa ser não só do gestor imediato, mas ela precisa vir da diretoria da presidência. Se é uma empresa pequena, reúne todo mundo numa sala. Se é uma empresa muito grande, reúne um auditório e faz live, como a gente está fazendo aqui para as outras regiões. Mas isso precisa ficar muito claro e precisa ficar na aula, para que as pessoas que não entenderam aquela mudança tenham uma segurança de buscar essa informação. Olha, nós estamos disponibilizando aqui o manual de boas práticas do que a gente entende que vai ser essa mudança, qual o papel que você tem essa mudança. Mas se você não entendeu, procura a gente, procura o RH. O RH é muito importante, né, todo o papel estratégico e principalmente o papel do mundo. É isso. Ó, a gente já tem uma pergunta aqui que chegou no nosso chat do Roberto. Ele perguntou o seguinte, qual sua sugestão de metodologia e periodicidade para acompanhar o planejamento das metas planejadas? Olha, metodologia a gente tem uma infinidade e vai depender do tamanho da sua empresa, né. Você pode fazer o PDCA, que é uma coisa simples, porque você planeja, desenvolve, acompanha e ajusta. Você tem os planos de ação que são o... como fazer, onde, né, o 5 da 2H. Mas, assim, se você não tem possibilidade, vou falar uma coisa muito simples. Você tem 5 funcionários. Você desenvolveu meta para aquelas pessoas. Faz uma gestão à vista. Cada funcionário vai lá e ele mesmo coloca a meta dele, ele mesmo coloca o desenvolvimento dele, com o gestor acompanhando. Ou faz uma panela muito simples. Mas, eu acho que nesse momento de acompanhamento, o simples é mais eficiente. Eu vou até dar uma dica. Porque depois... Pode falar. Pode falar. Eu vou até dar uma dica. Porque depois... Pode falar primeiro, Flávia, depois eu falo. Eu vejo, já vi muito empresas comprarem grandes sistemas, grandes BI's e plataformas para acompanhamento de metas e trabalhar. E isso é muito bom. Mas, isso só é muito bom se o gestor, primeiro, entende aquela ferramenta e tem como acompanhar aquilo de fato, junto com o seu colaborador. Porque, senão, nesse momento, às vezes, o simples é o mais alivado. Aqui na Voito, eu ia dar o exemplo aqui na Voito. A gente tem metas de diversas equipes. Por exemplo, o marketing tem algumas metas. E para ajudar os colaboradores a se organizarem para focar nessa meta, A gente olha semanalmente, diariamente, como que estão os nossos resultados em relação à meta. E a gente usa uma ferramenta muito simples, que é o Trello. Que é como se fosse um cambão, onde cada funcionário tem um cartãozinho. E lá nesse cartãozinho, a gente lista as atividades que a gente tem para fazer no dia, o que foi realizado. Então, isso ajuda muito. Então, a gente tem isso que a gente faz diariamente, que é uma regrinha aqui da empresa. Sem contar que a gente faz acompanhamentos mensais, a equipe interna, semanais, só para a gente ver. Olha, a gente não está atingindo. O que a gente vai fazer essa semana para atingir esse resultado e recuperar o que a gente não está ali na meta? E eu acho que tem, isso que você falou é sensacional, é exatamente isso. E tem um detalhe, muitas empresas e muitos gestores criam esses sistemas e lançam lá e só vão olhar no final de seis meses, por exemplo. Se a pessoa fez ou não aquilo. Não dá. Você tem que estar acompanhando ali. Se é uma questão semanal, chama a Ana, o que está acontecendo? Você está com alguma dificuldade? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Você precisa de mais alguém da equipe para te dar uma força? Porque se isso não for feito, periodicamente, e você entendendo por que não está funcionando, não adianta daqui a seis meses, um ano, comprar a meta da pessoa. Porque a participação do gestor é fundamental. E eu achei muito legal as perguntas que você fez, Flávia. Porque em vez de falar por que você não fez isso, você pergunta o que tem algum problema? Como que eu posso te ajudar? Isso faz toda a diferença no engajamento de uma equipe, né? Porque nem sempre é questão de produtividade do funcionário. Ele pode estar realmente enfrentando um problema ou dependendo de uma outra equipe para aquele trabalho ser finalizado. E eu vejo que quando tem gestores ou líderes que chegam já de uma forma, né, assim, mais de uma cobrança, mais agressiva, exatamente. Aí a pessoa já fica assim, nossa, mas você nem sabe o que está acontecendo. É, porque o que acontece? Dependendo de como é a sua personalidade e do gestor que você tem, a pessoa tem dificuldade de chegar para o chefe e falar que não está conseguindo. Porque no inconsciente dela, ela passou a vida inteira ouvindo que ela tem que ser perfeita. E é o momento que ela fala assim, então, estou conseguindo fazer essa planilha. Então, o chefe vai achar que eu não sirvo. E aí eu vou ficar demitindo e isso vira uma bola de neve. Então, quando a gestor chega com uma audição amorosa, né, eu digo, vem cá, o que que acontece? Você está com um problema pessoal? Você não está conseguindo fazer? Tudo bem, vamos ajustar aqui. A pessoa se desarma e aí ela tem mais vontade aí para te dar certo. Exatamente. Então, olha essa como você fala. Eu concordo totalmente. Então, vamos para mais perguntas que a gente separou aqui. O Gabriel fez uma pergunta muito legal, que eu acho que se enquadra em caso de grandes empresas. Como a estratégia deve se moldar a equipes em diferentes regiões? Nossa, isso é difícil, mas é possível. Vamos pensar numa empresa que tenha, sei lá, vou dar um exemplo da minha antiga empresa, Senac Rio, por exemplo. Nós tínhamos, além da sede, umas 40 unidades e essas unidades eram muito diferentes entre si. Então, o que planejamento precisa fazer? Estudar o mercado. Ancran dos Reis tem um mercado diferente de Copacabana. Isso é óbvio, mas as empresas não fazem. Se eu vendo o batom rosa em Copacabana, eu acho que eu vou vender o batom rosa em outro jeito. E não necessariamente. Então, assim, o estudo de mercado é fundamental. Algumas empresas têm áreas de inteligência de mercado e outras empresas não. Mas inteligência de mercado, gente, não é um bicho de sete cabeças. Você pode fazer um Google AdWords, você pode procurar empresas como a Cortex, por exemplo. Empresas que fazem esse trabalho, ou você mesmo ir lá, sabe, tirar uma olhada do seu dia e botar lá concorrente no seu setor e entender o que aquela área, primeiro, tem que eu não ofereço e que eu posso oferecer. Aqui que aquela área tem que eu ofereço e outros oferecem. O preço dele é melhor, o tempo dele é melhor. Fazer esse estudo. Uma coisa que eu gosto de fazer e que eu acho interessante é dividir as minhas regiões em cluster. Então, eu posso fazer por tamanho de unidade, o tamanho de filial, eu posso fazer por questão de faturamento. Eu posso fazer, se for uma escola, por tipo de quantidade de pessoas que pagam, qual o valor que pagam, ou com quantidade de alunos. O importante é dividir isso. E aí colocar metas dentro das minhas coisas. Eu não posso querer que a meta de Angra dos Reis seja parecida com a meta de Copacabana. Mas Copacabana, então, com grandes, que são grandes, eu posso fazer com que elas tenham metas agressivas. Sempre é ela mesmo, em relação ao ano passado, por exemplo, e entre o grupo. E outra coisa que eu acho importante com estratégia de região é como eu vou selecionar o gestor para cada filial, para cada dia. Eu não posso querer que aquele cara que está dando certo, ele está a pipoca da cena, ele está bombando lá, porque ele está vendendo tudo, batom, xampu. E aí eu acho que só porque ele vendeu muito, ele está a pipoca, eu vou pegar essa criatura e vou jogar lá em confrante. Ele precisa se trabalhar para assumir. Então, eu acho assim, você precisa ter essa roda de gestores nas regiões, para que quando você faça o planejamento, entenda qual pessoa se encaixa melhor naquele momento. Para que o gestor não seja um síndico, não seja apenas um supervisor de atuação, mas para que ele seja um líder estratégico. Porque ele lá, que está a pipoca da cena, vai entrar e está mandado comigo que sou do planejamento, e vai falar, Flávio, olha só, isso aqui que você demandou para mim não faz o menor sentido. Porque ele vai ter uma visão estratégica. Assim como pessoas dos Papacabana e de Campo Grande, ou nas suas regiões, eu sou do Rio, então estou falando dos lugares do Rio, vai dizer para mim, Flávio, olha só, eu como líder estratégico dessa filial, dessa unidade, não entendo que esse planejamento está coerente com o que eu faço aqui. Se ele é uma pessoa só que trabalha como síndico, eu recebo o cliente, eu vendo, e eu vou lá no final do dia e boto uma varinha dizendo para você que eu bati a meta do dia, eu não estou desenvolvido para ser estratégico. Então, além de eu saber separar as regiões, e aí cada um vai escolher aquilo que acha mais interessante, se é por faturamento, por tamanho, por metropolitana, interior, eu preciso fazer com que esses líderes dessas unidades sejam estratégicos. estão estratégicos quanto a pessoa do planejamento estratégico, e precisa ser uma ponta lá para que isso funcione. É legal você falar isso, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma experiência que eu tive lá anos atrás, no início da faculdade, eu trabalhei numa loja de franquia de óculos, muito famosa aí no mercado. E aí, era muito interessante o modo como eles separavam as metas dos funcionários. Existia a cidade em que tinha várias lojas daquela franquia. Nessa cidade tinha a loja física, tinha o quiosque, e aí tinha várias diferenças de mercadoria que ia para outros estados depois. Tinha também incentivos aos funcionários, tanto de cada lojinha e também o geral da região, por exemplo, no final do ano ganhava um cruzeiro, a equipe individual tinha uma meta de um bônus, de 100 reais. Enfim, várias estratégias diferentes desde o micro até o macro. E eu acho que muitas franquias dão certo e tem um padrão legal de qualidade, de atendimento por conseguir muito bem passar a sua cultura, levando em consideração as peculiaridades de cada região, né? Perfeito, exatamente isso. Eu preciso entender aquela região, entender o tamanho do negócio que eu tenho na região para eu poder fazer até essas questões diferenciais, entendeu? Se é um lugar pequeno, o que está naquela região que eu posso oferecer de bonificação, não necessariamente financeira, para aquele grupo quando bate a meta. Então, é exatamente isso. A gente precisa entender o mercado como único, não dentro do meu todo apenas. Falando sobre esse assunto, a gente tem uma pergunta aqui do Anderson. Bonificações financeiras. Está uma forma mais efetiva de motivar o time? Acho polêmica essa pergunta. Isso aí é uma polêmica, polêmica. Então, se a gente for muito franco, em grande parte sim. Porque se eu pegar uma empresa que é muito grande, e eu tenho pessoas muito operacionais que têm um salário baixo, é óbvio que aquela pessoa vai preferir engenheir a parte dela. Isso é muito importante, mas isso não encaixa. Isso faz com que a pessoa queira ficar ali. Porque ela precisa do dinheiro. Porém, eu acho que existem outras ações que são feitas e que funcionam muito mais como engajamento e motivação, porque só a pessoa saber que vai ganhar aqui no mundo não mede. Vou dar um exemplo. A pessoa precisa ser reconhecida. Às vezes, aquele funcionário é desmotivado porque ele nunca foi elogiado por um trabalho que ele fez. O chefe dele nunca foi capaz de falar para ele nossa, como você faz bem isso aqui. Mas se ele fizer uma vírgula errado, ele vai tomar uma pedrada. Como a gente fala aqui no Rio, ia tomar uma pedrada. Então, isso é uma forma de motivar. Eu acho assim, você pode dar descontos ou gratuidade de curso. Você sabe que aquela pessoa tem um potencial enorme. Ela quer fazer um MBA ou ela quer fazer um curso específico naquela área. Por que não a empresa, se não pode pagar com tudo? Ajude de alguma forma. Viagem, né? Custeio de viagem, bateu a meta. É, vamos dar uma viagem. Não precisa ser para a Europa. A gente pode ser para uma cidade litorânea. Ingresso de evento é uma coisa muito bacana. As pessoas têm necessidade de cultura. E muitas vezes elas deixam de ir ao cinema, ao teatro, porque o salário está lá contadinho. Então, se a empresa proporciona um jogo de vôlego, um jogo de futebol, cinema, teatro, isso faz muita diferença. Pode não parecer, gente, mas faz muita diferença. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente vivia no Senac, que era maravilhoso. Todo mês de setembro, a gente tinha CIPAT. E o Senac deixava um espaço para shiatsu, para massagem, para relaxamento, para nutrição. Tinha um nutricionista lá que te ajudava. Gente, todo mundo ficava enlouquecido sabendo que setembro é 10 e 15, não. Então, assim, como é que você não engaja a pessoa? A pessoa quer ficar ali, internamente. Porque ela sabe que ela vai ter um momento em que ela vai ter um médico só para ela. Dança, por exemplo. A gente tinha aula de dança. Ou você tem um lugar que tenha refeitório, biblioteca. Tudo isso é forma de motivar aqui. E não necessariamente você dando dinheiro para você. É isso. Eu acho que se a gente promove boas experiências para os colaboradores, isso acaba retornando numa energia gigantesca que ele vai acabar colocando ali no negócio. Gigantesca. Essa questão da energia é fundamental. Porque as pessoas se reconhecem. As pessoas, às vezes, são de setores. O cara do jurídico está sempre de terno lá, se sude e você passa na hora. Aquele pessoal do jurídico é esquisito. Mas aí você une todo mundo ali numa exposição de livro ou num evento da empresa e você vê que aquela pessoa é muito diferente no canal do dia a dia. Então, você já criou um laço na sua área de marketing, por exemplo, com a equipe do jurídico. E profissionalmente isso lá na frente vai fazer diferença. É, e aí quando você engaja o funcionário e ele gosta muito daquele ambiente, das experiências que a empresa promove, não é por causa de 500 reais de aumento ou coisas semelhantes que a pessoa vai sair daquela empresa. Porque ela enxerga o benefício muito além do financeiro, né? Eu adorei sua gente. Exatamente. O financeiro é importante sim, mas o pertencimento é maior do que o financeiro. Então, se eu me sinto pertencente, se eu me sinto parte, se eu tento que a empresa me escuta, me vê, eu quero ficar. Exatamente. E a gente tem então a última pergunta. Se você tem uma pergunta aí, esse é o momento. Então, eu estou fazendo a última pergunta que a gente tem aqui separada para a Flávia. A pergunta é da Amanda. A estratégia deve impactar o processo seletivo e a montagem de equipes da empresa? Eu acredito que sim, mas a gente tem dois momentos, tá? Por exemplo, se eu estou contratando alguém que estou trazendo uma pessoa nova, eu já tenho que trazer alinhada aquela estratégia. Isso é muito mais fácil. Eu não sou de RH, mas eu convivi com a RH. Então, quando a empresa já está, sei lá, em março, abril, e eu já tenho uma estratégia, estou contratando alguém de fora, isso é mais fácil. Como que eu faço com quem está dentro e que ainda não se adaptou àquela estratégia? O RH precisa também trabalhar nisso. Então, ele precisa entender se aquela pessoa, aquele processo seletivo foi feito corretamente, não foi feito corretamente, é preciso, às vezes, substituir. Em alguns casos, sim, gente, porque faz parte do negócio, faz parte do jogo, né? Mas se aquela pessoa ainda consegue se adaptar, o RH precisa ser muito claro com ela, eu já estou muito claro com ela, entender qual a dificuldade que ela está tendo de se adequar àquela estratégia. Às vezes, é uma questão pessoal, às vezes, é uma insatisfação, às vezes, é uma expectativa que foi gerada no momento da contratação, e ela ia fazer, ia lavar a louça, e agora ela lava a louça, corta a batata, ela passa a roupa, e isso não ficou bem resolvido, e aí é preciso sentar com ela e resolver. Porque quando você entende e se resolve, as coisas começam a funcionar. E é importante que o RH deixe claro que as pessoas precisam conhecer todas as etapas do processo. Então, se eu trabalho numa área de marketing jurídico, eu não necessariamente preciso fazer todas as atividades, mas a pessoa precisa ter consciência de que ela tem que ter a noção daquelas atividades. Porque se um prato cai, alguém tem que pegar aquele prato de novo. Então, eu acredito que sim, o processo seletivo precisa trabalhar junto com a estratégia, na montagem de equipes, na manutenção das equipes, e no treinamento das equipes também. Às vezes você tem gente de potencial ali, você não precisa mandar a pessoa embora, você só precisa ajustar aquela pessoa pra cá, a estratégia. Muito bom. A gente tem uma última pergunta que acabou de surgir aqui no nosso chat do Roberto. Opa! E ele perguntou assim, como engajar na busca das metas os funcionários antigos, com mais de 10 anos de empresa, que são ótimos técnicos, mas que semeiam desconfiança e negatividade entre os colegas? E é bem difícil. Mas aí, eu acho que sim. Essas pessoas mais antigas, normalmente elas têm um conhecimento muito grande, teórico, e algumas coisas técnicas também, e elas têm aquela necessidade de falar assim, eu tô aqui há 50 anos, eu tô aqui há 20 anos, isso aqui nunca vai mudar. Já passando 20 diretores, isso aqui nunca vai mudar. Eu domino essa área aqui. Então, você precisa, de fato, andar com essa pessoa e conversar com ela. É um processo quase de psicologia, que o RH e o gestor precisam ter, e muitas vezes os gestores diretos não têm essa formação, então ele precisa ter um apoio da área de RH muito grande, para tentar entender se essa resistência é medo, e muitas vezes é medo do novo, medo de perder a posição de quem conhece muito, medo de perder o status, que é o mais antigo da área, ou se é uma frustração, porque nunca foi promovido, ou ele acha que a gente tem que ser promovido a supervisora, coordenadora, gerente, e não foi, e aí colocar para ele de uma forma amorosa, que ele não foi por uma questão de skills, mas se ele quiser trabalhar aqueles skills, a empresa ajuda ele a se transformar. Se entender que é uma questão pessoal, você tem que trabalhar. Se é uma questão muito operacional, uma pessoa que tem dificuldade com inovação, por exemplo, agilidade, é entender se ela quer fazer parte desse movimento, porque às vezes ela não quer. Então assim, trabalhar uma audição, sem julgamentos, entender o que aquela pessoa quer, e ser claro, claro no sentido, às vezes a gente precisa ser claro, como se estivesse falando com uma pessoa, uma criança de 5 anos, fulano, você entendeu a sua meta? Você entendeu a sua participação? E repete. Eu sei que parece bobe, né? Mas quando você repete para o seu gestor o que você entendeu do que ele disse, fica claro para os dois, você assume a responsabilidade, porque você está verbalizando o que você entendeu, e aí automaticamente a pessoa se sente engajada, ou não digo obrigada, mas ela sabe que ela não tem desculpa depois de falar, que ela não entendeu aquilo. Então precisa ser nesse nível mesmo, porque essas pessoas têm persistência muito grande, mas muitas conseguem, eu acho que às vezes colocar pessoas mais antigas com pessoas mais jovens, dependendo da organização, isso faz com que tenha um frescor, você tira a pessoa do lugar dela, e ela é obrigada a se atualizar, então isso é importante. E cultura de feedback, duas coisas, feedback, mesmo que anônimo, é importante, e o gestor precisa dar exemplo, então se ele cobra da equipe autoridade, ele tem que ter autoridade, se ele cobra da equipe, reduzir o custo na área, ele não pode, aquela pessoa que está muito antiga lá, ele fala que tem que chegar cedo, mas ele chega 11 horas e sai patadar, por que que eu vou com esses 50 anos, tenho que fazer de 9 a 6? Então assim, exemplo, o exemplo rasta, então é importante isso. Nossa Flávia, eu acho que você deu dicas muito valiosas aqui, gostei muito, eu acho que o segredo é esse, é transparência, é falar as coisas de forma clara, de forma amorosa, eu gostei muito disso, porque eu acho que isso faz toda a diferença, o fato que você tem para lidar com as pessoas, principalmente quando a gente fala de engajamento, e feedback, enfim, tantas dicas tão valiosas, eu espero que o pessoal que esteja acompanhando a gente, tenha absorvido tudo aqui que você falou, tenho certeza que se absorver 50%, você já vai conseguir engajar uma turma boa aí no seu trabalho. Ah, eu tenho certeza sim, eu acho que é importante a gente entender que eles estão trabalhando com pessoas, a gente quer número, a gente quer receita, isso tudo a gente quer e merece, e está trabalhando para isso, mas são com pessoas, então a gente precisa transar pessoas com amorosidade. É isso, eu quero agradecer a participação da Flávia, temos mais uma pergunta? Então temos mais uma aqui, já estava quase finalizando, o Leonardo perguntou, sou atual presidente de uma empresa júnior, como engajar membros que não têm retorno financeiro? A gente falou sobre isso, né? É, se não tem retorno financeiro, você tem que fazer com que aquela pessoa entenda que a empresa também é dela, mesmo que não seja dela no papel, que é o que a gente falou, a pessoa tem que ter prazer de ir trabalhar, ela sabe que ela não vai ter um retorno financeiro, ela sabe que ela não vai ser promovida, ela sabe que a empresa está começando, mas ela tem um brilho no olhar de fazer aquilo que dá certo, porque ela sabe que ela está crescendo junto com a empresa. Então, assim, você pode não gastar dinheiro, mas por que você não leva o time para almoçar? Por que você não compra um bolo e comemora? Conseguimos mais um cliente, pode ser um cliente pequenininho, não importa. Conseguimos um cliente, compra um bolo, faz um café, faz com que aquelas pessoas entendam que não foi o diretor júnior, que não foi só a empresa, mas que foi aquele grupo que estava ali, mesmo sem retorno financeiro, e conseguiu fazer isso. Então, assim, valorize, comemore, comemore cada vitória, comemore cada sucesso, e quando der errado, não chega para a pessoa e fala, fulano, você não fez por isso que não deu errado, onde é que foi que erramos aqui? Não, o pessoal realmente não conseguiu, chegamos perto, mas o que a gente pode fazer para melhorar? É uma maneira de perguntar, o que pode fazer para melhorar? É implícito que não deu certo, mas eu não estou apontando para aquela pessoa porque não deu certo, estou perguntando para ela, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar? Então, é isso, o retorno financeiro não tem, mas eu tenho certeza que um bolinho com café, você consegue dar. É isso. Então, passa aí. Eu acho que a gente tem que comemorar pequenas conquistas, até aquelas gigantescas na nossa vida, sem contar que uma empresa júnior, gente, quem passa por essa experiência e aproveita, com certeza se torna um profissional muito diferenciado no mercado e futuramente isso te retorna. Se você mandou bem na empresa júnior, muitas empresas podem reconhecer e te contratar justamente por isso, né? Não, retorna e retorna, não necessariamente, só as pessoas já escalam, tá? Porque às vezes, aquela pessoa que saiu dessa empresa júnior e foi ser um coordenador de lugar, quando surgiu uma vaga de diretor ou, enfim, ela falou, puxa, eu trabalhei com aquela pessoa, ele era tão bacana, vou indicar ele pra minha empresa. Gente, isso acontece. Sim. Eu também acho, quando a gente tem, quando a gente cultiva nossos colegas, tem experiências bacanas, a gente sabe que pode vir muita recomendação, indicação legal disso. É isso, Flávia, quero te agradecer, suas contribuições hoje foram incríveis. Muito obrigada pela participação. Espero ver você em outras oportunidades. Ah, eu que agradeço muito, foi muito bom trocar com todos vocês e eu tô à disposição, eu tô aqui, para as outras oportunidades, só me chamar. Muito obrigada. Então é isso, gente, espero vocês amanhã, com o convidado aqui, pra gente conversar mais sobre planejamento de metas. É isso, espero vocês amanhã. Até mais.